Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje é dia 21 de outubro de 2018, domingo, e hoje muita gente acordou uma hora mais cedo. Hoje oficialmente deveria começar o horário de verão do Brasil, só que mudaram, né? Então, muito dispositivo aí, garmin, celulares, etc. Não estavam preparados aí, já estavam na regra oficial e todo mundo, todo mundo não, muita gente acordou mais cedo aí. Vou mostrar aqui no meu garmin como você faz para mudar o horário para o horário que não é de verão, enquanto a garmin, a tom-tom, seja lá quem estiver arrumando esses bagulhos, esses horários, enquanto não mandaram uma atualização. Vou mostrar aqui. Vai aqui no settings, certo? System, Clock, e mudou aqui. Tem duas opções, automático e manual. Deixa no manual, vem aqui, seta o horário manualmente, você pode setar a hora, minuto e confirmar. Se vier no automático, ele vai ficar no sistema de verão, certo? Bom, por algum motivo parece que já arrumou. Mas enfim, acho que quando eu chamar o satélite ele vai voltar para o horário de verão. Mas se você ainda está com algum problema aí de ajustar o horário, se o automático está no horário de verão, arrume aí enquanto não lançam uma atualização. Beleza? Espero que a dica tenha te ajudado. No celular, se você precisar ajustar, você pode mudar o fuso horário ou tirar o sincronismo automático com a rede da sua operadora de celular. Beleza? Se gostou do vídeo, dá um joinha, deixa algum comentário se precisar aí, compartilha esse vídeo. E a gente se vê nos próximos. Um abraço!